Quer saber como fazer vasos como esses de gesso usando caixinhas de leite? Então confere esse vídeo aí até o final que você vai aprender a fazer lindos vasos usando caixas de leite. Isso mesmo! Eu sou Priscila Souza de Alcântara, sou artesã e ensino no meu canal como fazer vasos com caixas de leite. Mas ultimamente eu tenho me interessado bastante em utilizar o gesso no lugar da massa corrida que é o material que eu uso para fazer vasos. Só que como muitas pessoas têm dificuldade em encontrar massa corrida, não é todo lugar que tem massa corrida. E também em alguns lugares a massa corrida é muito cara. Então eu comprei 50kg de gesso. Confesso a vocês, eu não sabia trabalhar com gesso. Eu aprendi essa semana justamente para ensinar vocês como fazer vasos usando gesso. Tá certo? E eu consegui, eu aprendi, errei muito, gastei muito material aqui. Mas eu botei uma coisa na minha cabeça que eu tinha que conseguir fazer os vasos com gesso. E eu amei fazer os vasos com gesso. Você faz esses vasos aqui em um dia, gente. E o melhor de tudo, hoje eu vou ensinar vocês como vocês fazerem o vaso já colorido. Que vocês não vão precisar estar aí gastando dinheiro com tinta. Vocês fazem o vaso já na cor que vocês quiserem. Tá bom? Se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha. Se você já está gostando desse seu joinha agora mesmo, né? Dá logo o joinha para você não esquecer. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Ativa o sininho, é importante para você não perder as notificações quando eu mandar novos vídeos para o YouTube. Tá certo? Deixe um comentário se você gostar, se você não gostar, o que você gostou, o que você não gostou. Ou alguma dúvida que você quer que eu esclareça. Tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer o vaso com a caixa de leite. E aí eu vou estar ensinando como vocês fazerem o vaso de gesso usando este vaso de caixa de leite. Tá certo? Então peço a vocês que compartilhem com seus amigos nas redes sociais para vocês ajudarem também a outras pessoas a aprenderem a fazer. Porque esses vasos eles estão ajudando muitas pessoas, principalmente pessoas que estão desempregadas, né? A conseguir uma graninha. E também ajudar o canal. Compartilhar para ajudar o canal a ser mais conhecido, a divulgar o canal. Assim eu ajudo vocês ensinando e vocês me ajudam compartilhando. E o canal está aí com 20 mil inscritos. Eu agradeço muito a vocês. Que vocês é que estão fazendo esse canal crescer, gente. Então vamos para a aula. Bem, gente. O que vocês vão precisar é muito simples, né? Vocês vão precisar do gesso. Vocês vão precisar aqui do gesso. Vocês vão precisar de água também, para vocês colocarem no gesso. Uma xícara para fazer a medida. Essa xícara, assim, uma xícara mais ou menos desse tamanho aqui. Uma vasilha para vocês misturarem o gesso com a água. E um garfo. Eu uso garfo, eu não uso colher para mexer. Eu prefiro usar o garfo, porque o garfo ele ajuda com essas partezinhas aqui do garfo, né? Ele ajuda o gesso a quebrar as bolinhas. Porque ficam as bolinhas, sabe? As bolinhas, tipo leite. E aí com a colher é mais difícil de quebrar a bolinha. E você tem que quebrar rápido, porque senão o gesso fica duro. Você vai precisar também de caixas de leite, né? Porque eu vou ensinar vocês como fazer o vaso dentro do vaso de caixa de leite. Vocês vão precisar do molde. Se você quiser adquirir o molde, você entra em contato aí comigo pelo WhatsApp. Olha aí na descrição que vai estar todos os dados lá de como você adquirir estes moldes. Eu tenho 42 moldes, certo? Mais ou menos esses 42 moldes que eu criei são vasos exclusivos, tá? Vasos que só eu mesmo que tenho, porque foi inventado por mim. Mas tem muita gente que já faz aí também vasos. Como a Valdirene, que ela é uma artesã, uma excelente artesã, uma amiga minha, que eu conheci através do YouTube. E ela também trabalha com vasos com caixas de leite. Então, você com certeza já deve conhecer o canal da Val. Mas se você não conhece, pesquisa aí vasos da Valdirene, tá? Porque os vasos dela são lindos também e ela ensina muitas coisas legais. E também eu quero compartilhar com vocês... Gente, tem um canal que é... O nome do canal é... Sim, tem um canal novo, tá? De vasos com caixas de leite que tá ensinando vasos lindos mesmo, maravilhosos. O nome do canal é The Brothers Artesanatos. Eu vou deixar o nome aí. Eu vou deixar o link desse canal lá na descrição. Você entra aí na descrição e confere esse canal, porque tem muitos vasos lindos mesmo, gente. Esse canal é novo, tá começando, tá crescendo aí. Pra vocês ajudar o canal desse rapaz crescer, certo? Ser conhecido. Vai lá e assiste os vídeos, porque... Gente, vocês não vão se arrepender não, tá? Os vasos são lindos. E ele ensina um efeito marmorizado que é maravilhoso. Então, vamos deixar de conversa aqui, porque eu falo demais e o povo reclama e... Acelera o vídeo, tá? Desculpa, gente. Eu tô muito feliz por ter conseguido esse resultado, tá? Porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas, gente. Olha pra isso. De gesso, ó. De gesso. Eu fiz em menos de uma hora esse vaso aqui, ó. Ainda dá pra fazer esses detalhes, assim, ó. Certo? Aqui é porque tá assim, porque eu vou lixar ainda, certo? Quando secar ou pôr no sol, ele ainda tá um pouquinho úmido. Mas, ó. Certo? E você vai fazer isso. E gasta muito pouco. Porque massa corrida não tem em todo lugar. Tem lugar que não tem o saco. Tem lugar que é lata. E lata é caríssima. E aqui é... Eu falei o quê? Nem foi um quilo de gesso pra fazer esse vaso. E eu sei que você tá aí ansiosa, ansioso pra eu começar, né? E eu tô aqui enrolando. Ai! Mas é porque eu tô muito feliz mesmo. E eu tô muito feliz que agora vocês também vão poder fazer alguma coisa mais linda, gente. Vocês vão poder fazer. E dá pra ganhar muito dinheiro, né? Então, deixa eu parar de blá, blá, blá. E eu vou começar a ensinar vocês como é que vocês fazem o vaso de gesso, certo? É, primeiro. Vamos lá. Eu não tô aparecendo, gente. Porque esse celular aqui, ó. Ele não... O áudio, ele não sai junto com o vídeo. A minha boca mexe e a voz não sai. Aí fica um negócio meio chato. Então, eu preferi não ficar aparecendo. Vocês vão precisar de caixas de leite. Vocês vão fazer o vaso com a caixa de leite. Normal. É, você já deve saber como é que faz o vaso de caixa de leite. Se você não sabe como fazer o vaso de caixa de leite, então, é... Entra no meu canal e assiste uns vídeos aí que... Quase todos os vídeos eu ensino como montar o vaso. Você vai montar o seu vaso aí, ó. Tá vendo? Com a caixa de leite. Tá aqui, montado. Tá sem o fundo ainda. E aí, o que você vai fazer? Que eu vou ensinar você a fazer o vaso de gesso. Então, o vaso de caixa de leite, você confere aí no meu canal. Tá bom? Pra não demorar muito. Você vai botar o fundo no seu vaso. Põe bem direitinho o fundo, tá, gente? Pra ficar bem certinho aqui, ó. E o vaso não ficar torto. Porque se você botar o fundo mal colocado, o vaso fica torto. Certo? E aí, você vai fazer tipo um fundo aqui. Só que ele é na boca, ó. E vai deixar esse buraco aqui, ó. Certo? Beleza? Ok? Faz o vaso, põe o fundo, põe bem vedadinho mesmo, vedado, sabe? Põe bastante fita assim, ó, pra você poder, ó, o gesso não vazar. E aí, você faz o vaso, põe aqui a boca, fecha a boca também. Faz bem direitinho, tá? Deixa um buraco, que é onde a gente vai despejar o gesso. Certo? Então, a gente vai fazer o quê? Três, três mãos. Três camadas. Certo? Eu vou ensinar a primeira camada colorida, né? Pra você. Agora, presta bastante atenção. Porque, é, gesso tem que ser, ó, tem que ser rapidinho. Não pode demorar, tá certo? E quero falar uma coisa também, gente. Se vocês verem aí minhas unhas sujas. É tinta, viu, gente? Que eu tô trabalhando aqui com tinta. E aí, sujar a unha suja. Tá? Pra você não ficar pensando assim, ah, que unha suja, né? Tá? Pera aí, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o recipiente. Certo? Vamos pegar o nosso recipiente aqui, onde a gente vai colocar o gesso. E vamos colocar sete colheres de gesso. Sete colheres cheias de gesso. Certo? Vamos lá, ó. Ó, uma, duas, três, tá bem cheias. Três, quatro, cinco, eita, puxa. Seis, sete. Sete colheres de gesso. Tira essa cidadã. Sete colheres de gesso. E agora vamos colocar duas xícaras de água. Dependendo da colher, porque tem colheres que são grandes, outras colheres que são grandes, mas não tão grandes, né? Então vamos botar aqui, ó, duas xícaras pra sete colheres de chá, não, de sopa. Duas xícaras. Essa é xícara. Então vamos lá. Mexer aqui, ó, bem rápido. Dizem que tem que mexer devagar, mas eu gosto de mexer rápido, porque senão vai ficar cheio de bolinha. Quanto mais rápido a gente mexe, mais rápido as bolinhas se desfazem. E a gente aqui precisa trabalhar rápido mesmo, certo? E aqui, ó, o gesso aqui tá morto, certo? Mas aí você vai sentindo que ele vai engrossando, vai ficando tipo um iogurte. Um iogurte, iogurte do fuleiro. E o iogurte do bom é durinho, né? Aí o iogurte, sabe, ele é iogurte fuleiro barato, ele fica meio molenga. Aqui, ó, ó, tá vendo o balanço lá? Ó, tá balançando, né? Tá bem molinho assim. E agora você vai botar a bisnaga. A bisnaga da cor que você quiser. Mas presta atenção, gente, quando você botar a bisnaga o bicho vai ficar duro. O gesso vai endurecer na hora. Não sei porquê, mas ele tem uma reação com a bisnaga, que ele fica duro. Então ele tá cremoso aqui, eu boto a bisnaga, vai endurecer. Boto a bisnaga aqui, ó. Vou mexer. E é que eu tenho que andar rápido, tá? Mas eu tô mexendo aqui, ó. E ele engrossa mesmo, certo? Quanto mais bisnaga você botar, mais aí o iogurte do fuleiro vai passar pro iogurte do bom. Vai ficar durinho mesmo. E se endurecer demais, que não der pra você, não for um cremezinho, tem que ficar tipo um iogurte, tá? Se você ver que endureceu muito, você joga água. Ainda dá tempo de jogar água. Mas aqui, ó, olha só, cremoso, né? Tá bem cremosinho assim, ó. Ó. Hum, agora despeja tudo dentro do vaso. Tem que ser ligeiro, viu gente? Não vacila não. Dá umas batidinhas no vaso pra você não perder. Vê esse que, por mais que seja barato, a gente tem que usar tudo que der. Não joga a coisa no lixo não. Então, bate aí, sai. Pronto. Agora aqui, ó, vem aqui meu dedão aqui, né? Agora, vamos pro quintero é feita. Tô toda melada aqui. Porque eu tô com medo do negócio, né? Vocês vão fazer isso, ó. Vocês, primeiro sacoleja. Pra molhar lá por dentro tudo. Sacoleja, balança pra cá, balança pra lá. E vem pra cá, ó. Derra devagar, gente, ó. Com calma. Pra vocês não derramar em cima da cara de vocês, né? Ó, tá vendo que tá derra. Aí, ó, descendo. Então vai fazendo isso, ó. Ó. Aí quando tiver muito, joga pra trás. Aí vem. Ó, tá vendo? Quando tiver muito, você joga lá pra trás. Vocês vão fazer isso. É assim mesmo. E é rápido, gente. Isso aqui é rápido. Olha. E aí vem. Olha. Tá vendo? Ó. Então você vai fazer isso até ele endurecer. Faz isso e vai girando, ó. Um molde por cada vez, ó. Um molde. Aqui o outro. Aqui o outro molde. Dama. Isso. O molde que eu falo é essa parte aqui, ó. Vai melando um de cada vez. O importante é ficar uniforme, sabe? Todos receber a mesma quantidade de gesso. Pra não ficar uma parte fina, umas partes finas e umas partes grossas. Então, se você quiser, você pode jogar mais bisnaga lá dentro que acelera o efeito. Certo? Aí, ó. Ixi, joguei demais. Vou jogar água. Ó, gente. Jogou demais? Endureceu demais. Joga água lá dentro. E mistura. Certo? E o importante é dar pra você mexer. Ó, tô fazendo a meleira aqui. Eu não faço muita meleira não, mas hoje... Só, gente, não bota muita água não, tá? Pra vocês não ficarem com o gesso muito mole. Tem que ficar duro o gesso. Certo? Eu joguei água aqui porque eu joguei muita bisnaga. E aí, endureceu de vez. É assim mesmo. Ó. E joga sempre assim. Vocês vão... Tem que ficar um creme. Não pode ficar muito... Não pode ficar muito ralo. Tem que ficar cremoso. E aí, a gente vai mexer até ele endurecer. Já tá começando a ficar mais grosso. Está um borboleta na minha cabeça. Isso é bom, sabe por quê? Porque quem não pode lixar... A pessoa que não pode lixar, porque tem problema, né? Respiratório. Ela não precisa lixar. Isso aqui não precisa lixar. Ele já vai sair lisinho. Só precisa dar um retoquezinho. E é... Assim, com a faca, sabe? Você tira... Chama rebarba. Você tira assim uns pedacinhos que fica... Você vai ver quando eu abrir aqui o vaso. Mas é legal, porque vai sair lisinho. Vai sair pintado. Olha só. Vai endurecer na mesma hora. Não vai precisar ficar... Fazendo várias demãos por dia, né? Hoje uma mão. Amanhã outra. Certo? Então, isso vai facilitar a vida de muita gente. Principalmente a sua. Né? Se você já faz vasos com caixas de leite, você sabe que é um trabalho um pouco demorado. Né? E às vezes a pessoa desanima por causa da demora. Então, agora não vai ter mais desculpa. Porque... Né? Vou fazer isso aqui, ó. Vapt-vupt. Então... Você... Ó, já tá começando a ficar bem duro. Você vai fazer... E tem que ser rápido. É porque eu botei água aí... Não era pra eu ter colocado a abisnaga dentro, não. Mas eu coloquei. E aí endureceu demais. E eu tive que jogar água lá dentro. Então, não façam isso, gente. Por favor. Tá? Não façam isso, não. Joga a abisnaga lá na vasilha. Ou a quantidade que você quiser. Porque... Assim, ó. Me melei toda, tá vendo? É que eu sou meio maluca. Então... Tá aqui quase. Que não quer descer. Olha lá, gente. Tá vendo? O legal é que não vai grudar na caixa. Não vai grudar na caixa. Ele sai facilmente da caixa. Eu vou... Não são todos os meus vasos que dá pra fazer assim, desse jeito. Não são todos os modelos que eu criei que dá pra fazer o vaso assim, com o gesso. Mas... Entre em contato comigo que eu mostro pra você. Se você estiver interessada ou interessada em fazer de gesso, eu mostro pra você os modelos que são viáveis. Que dá pra você fazer com o gesso. Certo? Dessa maneira aqui. Os outros modelos, futuramente, eu vou estar ensinando a fazer as formas de silicone. É porque eu ainda não sei fazer a forma e eu ainda não comprei o silicone. Mas eu vou comprar e eu vou aprender. Certo? Assim como eu comprei o gesso e eu aprendi a fazer pra poder estar aí mostrando pra vocês. Eu vou comprar o silicone também. É porque é um pouquinho caro o silicone. Aqui na minha região não tem silicone. Eu vou ter que comprar pela internet. Ainda vou pesquisar o vendedor mais confiável. Porque compra pela internet e a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque o dinheiro vai e a gente não sabe se o produto chega, né? Então eu vou pesquisar. Aí eu vou pesquisar e depois que eu comprar, que eu ver que é um fornecedor que é confiável. Eu posso até passar pra vocês. Certo? O nome do site ou do vendedor. Certo? Aqui ele já ficou bem grossinho. Eu não vou mexer mais. Agora o que eu vou fazer é deixar ele aqui endurecer por alguns minutos. Eu vou falar pra vocês. Tá certo? Eu não vou falar agora porque eu também não sei. Eu vou contar. Então eu vou deixar ele aqui. Descansando aí até ficar duro. E ele vai começar a sair fumaça de dentro. É brincadeira. Ela vai sair fumaça. Eu não sei se sai. Mas ele fica quente. Ele vai começar a esquentar. Ele fica bem quente mesmo. Então você não toca no vaso. Porque senão se você rachar, ele não vai colar mais. Certo? Então bota o vaso lá. Com engrossor e não quer mais mexer. O gesso não quer mais se movimentar. Também não vai saculejar muito porque o vaso é de papel. E pode amassar e você amassar o seu vaso. E sai com um formato feio, né? Então quando você ver que ele já tá assim e não tá querendo mais mexer. Deixa quieto. Bota ele lá. E agora vamos esperar ele ficar bem duro. Que ele vai ficar muito duro. Você pode tocar aqui, ó. Daqui a uns 5 minutos. Acho que uns 5 minutos. Você vai tocar aqui, ó. Ele vai tá quente. Quente mesmo. Muito quente. E nessa hora você não pode me tocar de jeito nenhum. Tá certo? Então, enquanto o vaso tá aí. Imagina aí ao gesso, né? Tá endurecendo. Vou dar uma geral aqui. Limpar essa bagunça. Limpar minha mão aqui. E aí eu vou voltar pra vocês e dizer quantos minutos eu esperei. Certo? Quantos minutos você vai ter que esperar. E acompanha esse vídeo. Não sai não. Assiste esse vídeo. Porque, olha. Esse vídeo aqui vai mudar a sua vida. Tá mudando a minha e vai mudar a sua. Com certeza. Enquanto isso, ele tá ali quietinho. Vou mostrar aqui de pertinho os vasos pra vocês. Tá certo? Um por um. Ah! Também é muito importante uma coisa, gente. Terminou de pôr o gesso. A primeira mão aqui, né? A primeira mão terminou. Lava a vasilha e tudo que você usou aqui, ó. A vasilha, o gás, certo? Lava. Porque você vai ter que misturar. E aqui também vai ficar duro. E aí não é legal você misturar o gesso com o outro. Tá? Então, eu vou lavar ali. Você vai lavar a sua. Depois de exatos 15 minutos, certo? Esperei 15 minutos. Tá quentinho aqui, ó. Tá quentinho, mas já tá começando a esfriar. Já tá duro. O que importa é isso. Endureceu, já dá pra você mexer nele. Com delicadeza. Agora a gente vai ter mais delicadeza com ele. Porque ele já tá aqui com uma camada fina, né? De gesso. Então, agora a gente vai mexer nele. Não vai fazer mais aquele saco e já assim bem rápido, certo? Então, vamos botar mais 7 colheres aqui, ó. Mais 7 colheres. Lembrando, gente. Esperei 15 minutos, tá? Bota o gesso, faz aquele processo e espera 15 minutos. Então, vamos. Depois de 15 minutos, mais 7 colheres de gesso. Certo? Ixi, tô botando as colheres aqui. Tô grandona. 3, 4, 5, 6, 7. É, aqui, ó. 7 colheres de gesso. 2 xícaras de água. E agora você não vai botar mais tinta, não, gente. É só o gesso mesmo. 2 xícaras de água. E vamos mexer aqui rápido com o garfo, né? Porque o garfo quebra as bolinhas. Mexe, 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 mexe. Tá aquele iogurte do fuleiro. Cremoso, mas não tanto, né? Porque iogurte bom, caro. Aqueles iogurte bem caro. Que eu não vou dizer o nome da marca. Né? É tipo um pudim. É bem durinho. Então, o nosso aqui, o nosso gesso aqui, ó. Tá tipo um iogurte mais ou menos, né? Quer dizer, ainda tem uns que são piores do que os mais ou menos. Então, tá bem cremoso aqui, olha, gente. Olha, cremosinho. Tenta tirar as bolhas, sabe? Tenta tirar o máximo das bolhas. Faz assim, ó. Que aí as bolhinhas somem. Vou tirar uma batidinha aqui. Mas, porque eu não é bom ficar caroço não, viu, gente? Caroço bolo de gesso. Não é bom não. É bom você tirar o máximo. E as bolhas, você faz assim, ó. Que a bolha sai. Sai. Então, despeja lá dentro de novo. Todo aquele processo, certo? Aquele processo, né? Bate assim, ó. Pra tirar o máximo do gesso aqui. Epa. Aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando, gente. Que não é bom, ó. Bolo, esses bolos. Ficou um bolo. Então. Aproveita todo o gesso que der pra aproveitar. E vamos lá de novo pra aquele negócio. Aquele mesmo processo, né? Só que agora, com delicadeza. Nós não vamos mais chacoalhar demais. Pra gente não quebrar o vaso. Porque se quebrar agora, ele não cola, não. Certo? Então é delicadeza. Traz pra cá. Já tá duro lá dentro. Essa é a segunda... Mão. Eu falo mão, é demão. Eu não sei como é que fala, mas você sabe do que eu tô falando, né? É demão, mão, vez. Etapa. Então, vamos e agora que ele tá bem grossinho já. Eu botei ele bem grossinho aqui. Ele vai ser mais rápido. E também porque tá quente. Então, a quentura do gesso. A quentura do gesso que tá lá, o vermelho, né? Ele ajuda o gesso branco que a gente colocou agora. Ele endurecer. Porque tem gente que fala assim, que pra ajudar o gesso a endurecer, bota água morna. Certo? Mas não botem água morna, tá? Porque eu não fiz com água morna. Eu fiz com água fria. Então, depois, se você fizer com água morna e der errado, não vem dizer que foi eu que te ensinei errado, não. Porque eu tô usando água fria, certo? Então, o que vai ajudar a ser mais rápido o processo é a quentura do gesso anterior que a gente já colocou antes. Que vai facilitar aí, facilita não, acelerar o processo de endurecimento do gesso. De vez em quando o gesso cai na cara, cai no braço, é assim mesmo. Por isso que você tem que ir devagarzinho. Porque quando você faz as coisas com muita pressa, costuma não sair muito legal, né? Costuma sujar muito, costuma, às vezes, dar errado. Você tem que fazer as coisas com paciência. Porque a paciência, ela é que ajuda as coisas a saírem perfeitas. Não perfeito, porque acho que não tem nada perfeito nesse mundo, né, gente? Mas, a paciência ajuda você a fazer as coisas da maneira certa. Porque quando você é paciente, você consegue enxergar pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença, certo? E se você for uma pessoa muito apressada, é como diz o ditado, o apressado come cru, né? Então, não vale a pena você ter pressa. O que você tem que ter é paciência. Paciência. Paciência e muita força de vontade. Porque sem a força de vontade, a gente não faz nada, certo? Então, às vezes, a gente tem preguiça, né? Ah, deixar pra depois, deixar pra depois. Saiba uma coisa. A preguiça, ela faz parte do ser humano. Porque o nosso cérebro, desde antigamente, ele é programado pra fazer a gente descansar, a gente guardar energia. E é por isso que a gente, geralmente, tem mais preguiça do que vontade de fazer uma coisa. Só que você tem que ser mais forte que as suas vontades. Se você quiser realizar seus sonhos e seus objetivos, você tem que ser mais forte do que a sua vontade, certo? Aqui já tá quase ficando totalmente duro. Você tem que lutar contra si mesmo. A sua mente vai dizer, pra que isso? Pra que? Você tem que ser mais forte. Você não pode obedecer a sua mente. Você tem que mandar na sua mente. A sua mente não é você. Você não é a sua mente. Você tem que aprender a como mandar. Ela vai dizer, não, não faz isso não. E você vai dizer, eu vou fazer sim. Porque isso vai... Aí você procura tudo o que você deseja fazer. E você ainda não fez. Né, seus sonhos, seus objetivos. Procura enxergar o que de bom vai acontecer na sua vida quando você começar a fazer as coisas. O que é que de bom você vai ganhar? Você vai conseguir o seu dinheiro, né? Você vai, talvez, você vai ter mais liberdade. Enfim, você começa a pensar nas coisas positivas. Não pensa na dificuldade. Dificuldade, tudo que a gente faz tem dificuldade. Tudo vai ter dificuldade. Certo? Então, começa a perceber as coisas boas. Porque se você for ficar a vida toda procurando fazer uma coisa que não tem dificuldade, que não tem problema, que é fácil, que é rápido, que dá muito dinheiro, você não vai fazer nada. Porque tudo exige muita dedicação, muita força de vontade, energia, certo? E você, se você ficar aí esperando uma coisa que seja uma coisa rápida demais, fácil demais e que dê muito dinheiro rapidamente do dia pra noite, não tem, certo? Pode até ter alguma coisa, mas você sabe que não vale a pena, né? Não vale a pena porque você vai trocar. Tem muitas coisas erradas que as pessoas fazem que elas não pensam. Porque quando você faz uma coisa errada, você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai perder coisas que não tem nem valor, que não se vende, coisas que não tem preço. Por exemplo, vida, a vida não tem preço. Você vai estar botando a sua vida em risco. E por dinheiro, não vale a pena porque o que vale mais é o dinheiro ou a vida? A vida. Então, você tem que parar e pensar assim, o que você vai ganhar de bom, o que tem de bom e o que tem de ruim. Se você quer ganhar dinheiro, você vai ter que trabalhar, certo? Se você tem que trabalhar, você vai escolher uma coisa que você goste de fazer e uma coisa que esteja ao seu alcance. E não uma coisa fácil, porque as coisas fáceis geralmente, você está trocando sua liberdade, porque você vai perder a liberdade. Você vai estar trocando sua segurança, porque você vai estar constantemente em risco. E você vai perder muitas amizades também, muitas coisas boas você vai perder, certo? Dignidade nem se fala, né gente? Não tem nada melhor do que você trabalhar dignamente, honestamente e ter dignidade. E o prazer de você poder abrir a boca em qualquer lugar sem você ter vergonha de falar o que você faz. Porque as vezes você faz uma coisa, né, eu não sei, tem gente que faz coisa errada, mas ela não tem orgulho de abrir a boca na frente de qualquer pessoa e dizer eu faço tal coisa, não. Eu tenho o maior orgulho, eu posso dizer aqui eu sou um artesã. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, isso faz bem para as pessoas, certo? Eu estou ajudando muita gente, né? Então vale muito a pena você escolher a coisa certa, a coisa boa, né? Uma coisa que você vai suar muito, vai ter muito sacrifício, uma coisa, né, nem é tão sacrificada assim, gente. Então, amor de Deus, gesso, água, né, alguns minutinhos, não é tão sacrifício assim. Tem gente que trabalha muito em trabalhos muito mais pesados, né, para ganhar muito pouco. E ainda trabalha para os outros. Imagina você trabalhar para você mesmo. Então, é... Pensa nisso. Você vai estar trabalhando para você. Você não vai receber ordem de ninguém. Você vai poder ganhar de acordo com o seu esforço. Não assim, você não vai ter um... Todo mês você vai ganhar aquilo, né? Não, você pode ganhar menos e você pode ganhar muito mais. Isso vai depender só de você, unicamente de você. Você vai estar aí ajudando a outras pessoas, ensinando, né, como eu ajudo. E você vai poder ter o orgulho de dizer assim, olha, eu fiz. Você compra um vaso e ninguém dá a mínima para o seu vaso. Mas se você faz um vaso, as pessoas, elas te admiram. Porque, assim, você compra um vaso, a pessoa chega lá na sua casa. Você não vai dizer assim, olha esse vaso que eu comprei. Não, mas se você fez, você vai dizer, olha esse vaso que eu fiz. Então, você vai ter aquele prazer de você estar mostrando o que você fez. Mas você que fez, é muito diferente você fazer de você comprar, né? Então, isso deixa a pessoa muito feliz. Quando você tem aquele sacrifício, você dedica horas do seu dia. Você dedica dias, semanas, aprender uma coisa. E aí você aprende a dedicar horas para fazer. E aquilo, né, no começo é muito difícil. Mas de pouquinho em pouquinho você vai melhorar ali. E quando você menos espera, você já é um profissional. Porque você não desistiu. Você foi ali, ó, com raça. Tem raça, gente. A gente é brasileiro. Brasileiro tem raça. Então, você vai errar. Se for a primeira vez que você está fazendo, você vai errar. Eu errei. Mas você não pode parar. Porque se você parar, você não vai nunca saber onde você poderia ter chegado. E você pode chegar muito longe. Muito longe mesmo. Eu estou falando isso porque é uma experiência própria. Eu passei por isso. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando o meu primeiro vaso. Depois o segundo e o terceiro. Os três primeiros vasos que eu fiz. E aí você vai entender o que é que eu estou falando, né? E eu não desisti para eu chegar hoje a fazer um vaso como esse, né? Chegar hoje e fazer um vaso assim como esse. O modelo que foi eu mesma que criei, né? Tem muitos modelos já na internet parecidos. Mas eu fiz esses vasos aqui, ó. Esse vaso aqui eu criei, certo? Eu não olhei. No começo eu pesquisei muito. No começo eu assistia muitos vídeos procurando modelos assim meio arredondado. Mas não tinha. Só tinha de quatro lados. E aí eu tomei uma decisão de eu mesma criar os meus vasos. Então eu comecei a criar. E depois que eu comecei a criar eu queria muito ensinar. Mas aqui as pessoas não queriam aprender. E aí eu busquei a internet para poder estar ajudando muitas pessoas, né? E ajudar as pessoas que querem aprender. Então, olha só. Eu faço... Esse vaso está lindo. Eu faço esse vaso hoje, mas eu não comecei fazendo assim. Eu comecei errando. Eu comecei gastando muita fita, muita tinta, muita massa. Às vezes até joguei no lixo. Porque saiu tão errado, tão ruim, tão ruim, que não servia para nada. Nem para vender na promoção não dava. Mas eu continuei. Todo o dinheirinho que eu conseguia, eu aplicava, né? Comprando massa corrida, comprando verniz. Perdi meia lata de verniz. Lata grande. Não é da pequena, é da grande. Perdi meia lata. Perdi muito solvente. Porque eles... A gente abre e usa e depois não presta mais. Exala. Comprei um solvente errado. Foi o que eu, né? Botei no meu verniz. Perdi meia lata de verniz. E aí perdi pincel. Prendi pincel que endureceu. Não deu mais para limpar porque o solvente não prestou. Então eu gastei muito mesmo. Muito. Mas eu estou feliz. Eu não desisti. Eu gasto mais ainda. Eu vou comprar o silicone para fazer as formas. Eu vou ensinar vocês. Eu vou gastar. Eu vou errar. Claro que eu vou errar. Eu tenho certeza que eu vou gastar esse silicone. Mas uma hora eu vou acertar. E eu sei que eu vou acertar. Porque tudo que começa e tenta e vai estudando ali e tentando e continuando. Com persistência ela consegue. E eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que não vou conseguir de primeira. Mas eu não vou desistir porque mesmo sabendo que eu não vou conseguir de primeira. Eu sei que uma hora eu vou conseguir. E quando eu conseguir isso vai me ajudar muito. E quando isso me ajudar muito eu vou querer ajudar muitas pessoas. Tá certo? Então acho que eu falei aqui durante 15 minutos. E eu acho que o gesso já endureceu. Deixa eu ver. Tá quentinho. Botar a mão aqui ó. Essa parte de fora aqui ó. Que a parte que melou ó. Ela tá um pouco úmida. Ainda tá molhando. Então vou esperar mais um pouquinho. Mais uns 5 minutinhos aí. Tá certo? Gente eu falo demais. Eu falo muito mesmo. Porque eu gosto de aproveitar esse momento que eu tô fazendo aqui. O artesanato. E passar uma mensagem pra vocês. Certo? Uma mensagem que talvez ajude muito. Talvez não ajude você. Mas ajude outra pessoa. Alguém vai ouvir. E vai sentir aquilo. Certo? E é o que eu desejo pra vocês. É que vocês continuem. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que já nem estão fazendo mais os vasos. Né? Às vezes por causa de estudo. Às vezes por causa de trabalho. Mas você que não trabalha e nem estuda. E tá com tempo livre aí. Faz os vasos. Faz porque você. Quando você começar a fazer os vasos. Você vai poder vender. Certo? Olha isso como tá lindo. Quando você começar a fazer os seus vasos. Você vai poder vender. E você vai tá aí ó. Conseguindo ganhar um dinheirinho. E quem sabe. Se mais né. Futuramente você monta uma loja. E você começa a viver disso. Porque eu vou fazer vasos de. Como eu te falei. Eu tenho 40. Mais de 40 modelos de vasos. E esses. Mais de 40 moldes. Né? Eles. Dá pra fazer. Tem moldes. Eu tenho 42 moldes. Mas tem moldes. Que dá pra fazer. 6 modelos de vasos. Com moldes só. Então são muito mais do que 42 modelos de vasos. Tem também o elefante. Que eu fiz. Tem o cavalo. E eu vou fazer outros bichinhos também. Que eu gosto muito de fazer bichinhos. E porquinho. De botar dinheiro. Né? Então. Eu quero aprimorar. E o que eu for aprendendo. Eu vou passando pra vocês. Tá legal? Tá legal? Tá legal? Já se passaram 15 minutinhos aí. E agora nós vamos fazer a terceira de mão. Mão. Vez. Né? Vamos nessa. Mais 7 colheres. Aqui de... 1, 2, 3, 7 colheres de gesso. 4, 5, 6, 7. A gente vai lá fabricar o nosso iogurtezinho. Né? De gesso. Ó. 2 xícaras. De água. Dessa. 2 xícarazinhas. De água. E a gente vai mexer esse gesso. Vamos mexer. 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 Rápido. Dessa vez eu vou tentar não deixar aquela botoca de, né? Aquele bolo de gesso lá embaixo. Porque aquilo ali pode atrapalhar muito. Vai que fica um buraco, né? No vaso. Mexe bastante. Se tiver uma batedeira daquelas, né? Uma batedeira velha que você não vai usar mais pra fazer bolo. Aqui tinha uma, a gente jogou até fora, mas... É... Me arrependi. É. Ia servir bastante agora pra mexer. Esse... Deixa eu... Eu faço assim, ó. Eu faço assim pra ver se tem caroço. Assim. Eu pego, né? Aí parece que não tem. Então, agora a gente vai derramar lá no recipiente. Dá uma mexidinha assim pra tirar as bolhas. Porque as bolhas também, na hora que você bota, se ficar com muita bolha, o vaso fica cheio de furinho. Então, elimina as bolhas. Assim. Pronto. Agora a gente derramar aqui. Esse aqui tá... Mais mole, porque eu botei... Eu não mexi muito. Tá bom. Com muita delicadeza, viu, gente? Lembra que eu falei? Agora tem que ser com muita delicadeza pra você não quebrar o vaso. Porque ele ainda, né? Não tá totalmente duro. Ele tá endurecendo. Tá um pouquinho duro, já dá pra trabalhar. Mas tem que ser com muita delicadeza pra ele não quebrar. Porque se quebrar aqui, ó. Não cola mais. O gesso não gruda. Eu gosto de colocar o gesso assim, quando tá bem molinho ainda, pra ele ir, né? Dando um banho lá no vaso que já tá lá. Na parte do gesso que já tá lá dentro do vaso. Então, a gente vai, ó. Aí ele vai grudar mais, é... Mais fácil, né? No gesso anterior. E a gente vai fazer aquele processinho, né? Molde por molde. Banda por banda aqui, ó. E vai fazendo isso. E vai girando. Devagar, porque também pra não criar bolhas. Certo? Ficar criando bolhas no vaso. Eu espero que você esteja gostando de aprender a fazer o vaso de gesso. Certo? Se você tá gostando, você deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o vaso. Se você já faz vaso assim, desse jeito, como é que você faz? Dá uma dica aí também. Porque eu gosto de aprender também, gente. Eu não sei tudo. Então, se você já tem... Né? Se você já faz vasos de gesso, me dá uma dica. Certo? E se eu errei aqui em algum lugar, também você pode estar aí falando pra mim. Porque eu aprendi na raça aqui, ó. Por conta própria. Então, eu posso estar... Certamente, eu posso estar fazendo alguma coisa errada. Tá? Então, você me fala. Que aí eu já, no próximo vídeo, eu já dou essa dica ao pessoal. Tá bom? Então, eu, como esse vaso aqui, ele é um pouco grande, talvez precise usar mais uma mão, certo? De gesso. Pra ele não ficar muito fino. Porque os outros vasos eu fiz com três. Só que os outros vasos são pequenos. E esse aqui é um pouquinho maior. Então, eu vou fazer ele quatro... Quatro demãos. De gesso. Talvez nem precise, mas... Por precaução, eu vou fazer ele... Com quatro demãos, certo? Pra ele ficar bem forte. Não ficar muito fino. Porque se ficar muito fino, pode ser que quebre. Né? Então, vamos fazer isso aqui. Quando já tá assim, ó. Quando você já colocou bastante gesso, ele começa a ficar pesado, aí cansa um pouquinho. Ai, cansa um pouquinho os braços. Porque ele já tá com duas demãos de gesso, né? E ele já tá um pouquinho pesado. Mas é só no finalzinho mesmo. Aí você pode descansar um pouquinho. Você pode parar um pouquinho, uns três segundos. Pra você descansar um pouco. Abaixa um pouquinho o braço, né? Faz assim. Um pouquinho o braço. Um pouquinho pra baixo. Pode fazer assim, ó. Mas essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é importantíssima que você, né? Bote bastante gesso. Tente ir, ó. Derramando gesso por cima dessa parte aqui, ó. É muito importante essa parte aqui, ó. Certo? Pra que não fique muito fino. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, não vamos botar o nosso trabalho suado em risco. Já engrossou, ele já tá tendo um pouquinho mais de dificuldade de escorrer. Então, eu vou deixar ele aí secando e lembrando. Esse vaso aqui, né, esse vaso aqui, eu usei, eu fiz três da mão. Mas como esse vaso ele é um pouquinho mais gordinho Ele é um pouquinho maior Eu vou fazer quatro, tá certo? Então vai ser assim Quinze minutos cada uma vai dar o que? Uma hora, uma hora de aplicação pra esse O outro foi Quarenta e cinco minutos mais ou menos De, né, aplicando o gesso Então é em pouco tempo mesmo Se tivesse Cinco formas, dá pra fazer, né Com os cinco vasos De uma vez só, porque aí a sacude Na forma é diferente, né gente Na forma você sacode Sacode, 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 sacode e bota lá Sacode, sacode, sacode e bota lá Sacode, sacode, sacode e bota lá Aí depois que você termina o quinto Você já volta pro primeiro Sacode, sacode, sacode e bota lá E vai sacudindo um por um Na forma E é o que eu vou fazer futuramente Com fé em Deus Eu vou conseguir fazer essa forma de silicone E aí eu vou estar ensinando a vocês Então se inscreve aí no canal Se você não for inscrito, tá certo? Pra você não perder essa aula De como fazer forma de silicone Pra você fazer vasos de silicone Esses vasos lindos De gesso, né Olha só como é lindo E aí com a forma Você vai poder fazer Mais de cinco Eu e o rapaz fazendo uns porquinhos Ele faz oito Oito de uma vez Então Fica muito legal Muito legal Mesmo Aqui Na hora que eu fui desenformar Eu botei muita Na hora que eu fui abrir a boca Aqui Ajeitar a boca Eu acabei botando muita força Ó É boa Porque tá molhado ainda Gente Esse aqui ainda tá molhado Eu botei muita força E eu acabei Quebrando aqui a boca Mas aí eu peguei Um pouquinho do gesso Do vaso que eu tava fazendo O verde E apliquei logo aqui Na boca desse aqui E ó Como ficou legal Esse efeito aqui Ó Que eu botei a A bisnaga Né Eu botei a bisnaga roxa E aí deu um efeito legal Aqui ó Olha Já fica assim Com esse efeito Ó É como O Arenoso Né Eu não sei se vocês já viram Quando chove Que a terra arrasta A água Não A água arrasta a terra Aí fica assim A terra fica com os desenhos Assim ó Do arenoso Da areia Na areia também Fica assim Um negócio assim Tá tipo areia aqui ó Tá vendo Você pode pintar Se você quiser Certo Você pode pintar o vaso Ou você pode Eu vou ter que lixar aqui E vou ter que pintar Né Mas eu vou pintar Vou tentar Pintar dessa cor Vou tentar fazer a tinta Dessa cor aqui E aí eu vou só Invernizar mesmo Outra coisa legal Outra dica Eu vou mostrar aqui pra vocês Esse vaso aqui Esse foi o primeiro Não Um dos primeiros Que eu acertei Eu fiz uns que não deu certo Esse foi um dos primeiros Que eu acertei Tá vendo essas marcas aqui Gente Foi as fitas Que eu passei por dentro Do vaso Porque eu fiquei com medo De escorrer De vazar Então botei fita adesiva Fita crepe Por fora E por dentro O molde Né Do vaso de caixa de leite Só que agora Esse aqui Eu não coloquei Eu fiz sem Por quê Porque eu percebi Que não precisava E aqui eu vou ter que lixar Pra tirar Essas marcas Da fita Certo Eu vou ter que lixar Passar massa corrida Pra em alguns buraquinhos Né Aqui assim Passar massa corrida Pra tapar E é um trabalho a mais Então Eu fiz Sem As fitas E deu super certo Aí ó Sem as fitas Não vazou Certo Ficou tudo aqui ó Bem certinho ó Eu não vou precisar Nem lixar Só vou passar um pouquinho De massa corrida aqui Porque eu não Eu não fiquei atenta As bolinhas Que eu falei pra vocês ó Se vocês não tiram a bolha Ó Isso aqui é as bolhas As bolinhas de ar Que ficou Tá vendo Então Vou passar um pouquinho De massa corrida aqui ó Pra tapar os buracos Mas Não vou precisar lixar Tá vendo Não precisa lixar ó Fica lindo Perfeito Aqui também fica Com aquele efeito Que eu falei ó E depois que passar O verniz Né Ele fica muito lindo Muito lindo mesmo Eu uso verniz É Verniz De embarcação De barco Verniz passando em barco É extramaritimo É muito bom Porque ele é forte Ele vai proteger bastante Porque se ele protege o barco Da água salgada Do mar Imagine só né O seu vaso Vai ficar super resistente Super protegido E ele dá um brilho ótimo Além dele não É Ele não manchar muito Porque tem o verniz marrom E tem o verniz Pra madeira Incolor Só que eles são Tipo mel Uma cor de mel E mesmo incolor Ele acaba um pouquinho Assim Cores muito claras Como azul claro Rosa claro Não dá Então É Você pode passar um Um outro tipo de verniz Um verniz de spray Que é um verniz Usado pra Pra passar Em artesanato Peça de artesanato Você pode passar Esse verniz de spray Eu comprei o vitral Mas o vitral Ele não funcionou não No gesso O gesso absorveu O vitral Então Pra não gastar Porque o vitral É muito caro E eu uso Muito produtos De material de construção De construção civil Construção de casa É civil Não sei Você quer de casa É tinta de parede Massa corrida Vou comprar o cimento Argamassa Pra tentar fazer também De argamassa Mas eu não uso Muito material De artesanato Não gente Porque é muito caro Certo E as pessoas Não querem pagar O preço Que a gente quer colocar Então pra você vender Pra você não Fazer uma coisa E não acabar Vai acabar não vendendo Você tem que fazer Uma coisa Que pra você Seja barato Como o gesso É super barato A tinta de pintar parede É muito mais barata Do que a tinta De De Artesanato Então o verniz Nem se fala O verniz De vernizar porta E janela É bem barato Em comparação Ao verniz De artesanato Então eu não uso muito Eu não sou muito assim De usar coisas de artesanato Né Porque Tem muita artesão Que só usa produtos especiais Pra artesanato Eu não uso produtos especiais Pra artesanato Eu uso o que é mais barato Pra mim Certo O que tá mais fácil Do meu alcance Se dá pra pintar um vaso Com tinta de parede Porque que eu vou pintar o vaso Com uma tinta de artesanato Que é muito cara Né Pra vocês terem uma ideia Vou mostrar aqui pra vocês Uma coisa Eu comprei essa tinta aqui Spray dourada Escondei aqui a marca Né Que eu não quero ser processada R$16,90 Certo Essa tinta aqui De spray dourada É pra não Não dá pra ver a marca Certo gente Porque senão pode dar Processo Ou então eu posso Ser obrigada a apagar o vídeo E essa aqui de artesanato Também foi R$13,50 Olha o tamanho Se eu fosse pintar um vaso Não ia dar com um tubinho Esse aqui não R$13,50 Esse aqui R$16,90 E não dá pra pintar muita coisa Viu Não dá pra pintar muita coisa Com essas coisas aqui não Com isso aqui não E muito menos com isso né Então O que é que eu faço Então o que é que eu faço Eu compro Isso aqui Opa Epa Eu compro Nossa Tem um nome do que a câmera Isso aqui Isso aqui Isso aqui ó Dá pra você pintar muito vaso Com isso E você usa isso Pra você escolher Você escolhe a cor que você quiser Você vai comprar da cor que você quiser Ó Isso Né Da cor que você quiser E aí é branca Tinta branca Você bota a bisnaga E você vai Atinge aí Da cor que você quiser E é muito mais barato Muito mais barato Certo? Então Não fica assim Se prendendo muito Porque eu faço artesanato Eu tenho que usar Coisas de artesanato Nada disso Você pode usar O que tiver Ao seu alcance E o que estiver também Ao alcance Da condição financeira Que você se encontra Certo? Porque o importante É a gente saber Economizar E lucrar Certo? E quanto menos você gasta Mais lucro você vai ter Então é por isso Que muitas pessoas Me perguntam Qual é a tinta que eu uso E elas acham Que eu uso Um material de artesanato Eu não uso Material de artesanato Comprei aqueles ali Pra fazer um teste Fazer umas pinturas Umas flores Alguma coisa assim E tá ensinando a vocês Mas Quando eu abri A tinta Que eu nunca tinha usado Essa de artesanato Quando eu abri A tinta E eu Melei o pincel Lá dentro Eu percebi Que ela era a mesma coisa Da tinta de pintar parede A mesma textura O que muda É o frasquinho E o nome Certo? Então não se prendam muito A isso Tipos de tinta É qualquer tinta Qualquer tinta Tinta de parede Tinta de Qualquer tinta O que for tinta Você se pinta O que tiver aí Perto de você Que deve ser usar Você usa O mesmo processo Tá? Só que Uma vez Eu já vou pular Pra finalização Agora que já Se passaram Mais 15 minutos Eu já limpei Aqui Dei né Uma limpadinha Rapidinha E agora É a hora Da gente Tirar tudo E ver o que É que aconteceu Lá dentro Como é que ficou O vaso Né O vaso de gesso E essa hora É a hora Que eu acredito Que tá todo mundo Esperando Né Então vamos abrir Esse vaso Né Pra ver como é que ele ficou Lá dentro Ele todo de gesso Né É Mas antes Antes de eu abrir O vaso Tá gente Quero dizer pra vocês Que a minha mãe Ela fez um vídeo Tá? Minha mãe Ela começou Ela tá Agora ela começou É fazer vasos De cimento Ela começou Há Um mês Mais ou menos Ela começou A fazer vasos De cimento E ela fez um vídeo É Dando uma dica Tá? Uma dica lá Muito legal E se vocês Gostam de vasos De cimento É Eu vou deixar o link Do canal da minha mãe Aí na descrição E vocês vão lá Ver o vídeo dela Tá bom? E aí Deixa um comentário Lá Certo? É Dá um joinha É Ajuda Porque assim Ela vai se sentir Né Mais Com mais vontade E talvez ela Ela faça mais vídeos Né Que o intuito é esse Dela fazer mais vídeos Eu comecei Com meu canal Agora ela também Tá interessada Em fazer Um canal também Né E todo mundo gosta Né De De interagir Com as pessoas E ela fez lá Um vídeo Dando uma dica E eu espero Que vocês Vão lá Ver o vídeo De minha mãe E deixe lá O joinha De vocês Se vocês gostarem Tá? E se vocês Fazem vasos De cimento Vocês já Gostam desse tipo De vaso Que é vaso De cimento Se inscreve No canal Tá bom? E Bola pra frente Vamos nessa É Vou abrir esse vaso Aí ó Tá na hora Tá na hora Vamos lá Abrir Primeiro Você tem que abrir A boca Olha só Eu não tô batendo Muito forte Porque eu fiz Ele praticamente Agora né E eu tenho medo De bater muito forte E ele quebrar Então Mas já dá Ó Uma zoadinha Tá vendo? Vamos abrir aqui ó A boca Parte de cima Vamos tirar As fitas Fita não guarda Não Viu gente? Não dá pra guardar Não É uma Fita É É uma por vez Mesmo Mas É assim Vocês não vão Tirar todas As fitas A da boca Tira Tira tudo Aqui ó Da boca O interessante É vocês fazerem Esse Esse Esses moldes Num plástico Mas como Não é todo mundo Que tem Eu comprei Uns plásticos Aí Pra fazer Os moldes Pra vender Só que não dá Pra vender Pelo correio Porque é muito longe O correio Eu tenho que pegar Ônibus Eu tenho que passar O dia todo Na rua É assim Porque eu moro Na roça Então quando eu saio O ônibus sai daqui De manhã O próximo Pra vir Pra casa É meio dia Então quando a gente sai A gente tem que sair Pra fazer Logo tudo Porque senão A gente for fazer Só uma A gente vai acabar Ficando na rua Até meio dia Esperando o ônibus Até meio dia Então Não deu pra fazer Os vasos Eu vendo Os moldes A um real Cada modelo Os vasos São um real Cada modelo De vaso De vaso Não são Sete reais Porque tem muita gente Que tá em dúvida Gente Eu vendo o molde Mas não é assim Um, dois, três Se o vaso tem sete moldes Você vai pagar sete reais Não É só o molde mesmo Que você vai usar Pra fazer os outros moldes Certo? É por modelo Cada modelo de vaso É um real Porque tem Tem modelo de vaso Que usa dois moldes O molde de cima O molde de baixo Aí tem que emendar Mas é o vaso Todo completo São todos os moldes De um modelo de vaso Cada um Um real Apenas um real Eu tenho Quarenta Mais de quarenta Modelos De vasos Exclusivos Que eu mesma Criei Certo? Um mais lindo Do que o outro E Se você tiver interessado Aí Comprar esses moldes Pra você começar A fazer seus vasos Você olha aí na descrição Que tem meu WhatsApp Entre em contato comigo E vamos abrir logo Esse negócio aqui E Olha só Vamos tirar a tampa Tcharam Aí não se assuste Isso aqui Agora com a faca Você vai Com muito cuidado Muita grande Cadeza Você vai cortar Aqui mesmo Assim Você vai cortar Não faça assim Sabe assim 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 Não faça assim Você tá aqui Aí você pensa em dobrar Assim Não faça isso Eu fiz isso E quebrei a boca Do meu vaso Então O que é que você vai fazer Você pega Aqui Olha gente É forte Tá vendo? É muito forte Com cuidado Gente Preciso não perder O trabalho de vocês Ficou muito duro Olha Com a faca Vamos cortar Eu cortei com a faca Eu espero que vocês estejam Vindo aí direitinho Eu limpei tudo aqui E já tô sujendo tudo de novo Vou ter que limpar tudo de novo Opa Tem que fazer isso logo Porque eu não sei Se demorar muito Pode ser que Se ficar pro outro dia Eu acho que Deve ficar mais duro ainda Eu fiz aquilo que eu disse Que não era pra fazer Tá vendo? Foi? Ufa Bem, tá vendo como É rapidinho, ele ficou duro já, ó Olha aqui Vocês cortam direitinho, gente Tá, depois é só lixar Eu não sei Como é, eu não sei Se lixa assim, eu não sei Eu nunca lixei, eu ainda vou lixar os meus Mas eu vou Lixar, né, eu acho que dá pra lixar Se não dá pra lixar, a gente vai Rancando com a faca mesmo Mas eu acredito que Dê pra lixar Agora a gente vai tirar o fundo Aqui, ó Essa parte aqui, esse fundo Vamos tirar o fundo Ajudar aqui A pegar a faca pra ajudar A tirar aqui Se vocês tirarem Com bastante cuidado, ainda dá pra usar A caixa de novo Certo? Mas, às vezes, né A gente não consegue salvar a caixa E tem que fazer outro vaso Mas, é Se você tirar Sober tirar com jeitinho Você pode aproveitar A caixa Pra fazer outro vaso O plástico Grudou ali Que tava A caixa que tava com o plástico fofo Então, já Vamos Vamos Abrir Tirar aqui a fita Cuidado pra não furar o vaso Também na hora Que vocês forem tirar aqui Pra não cortar com a faca Pronto Aí Tirando a boca E o fundo Fica mais fácil Porque aí vocês fazem isso Vocês vão fazer isso aqui Tá vendo? Olha só O nosso vaso de gesso Gente Olha só Como ficou lindo Agora Vamos dar só uns retoquezinhos Aqui nele Certo? Então Pera aí Eu vou ajeitar aqui Pra botar mais É de pertinho Então Agora A gente vai dar só uns retoquezinhos Aqui, ó Nessas coisinhas aqui, ó Gente, olha Que fica assim, ó Tá vendo? Você faz isso facilmente assim Você pega a faca Aí você pega o lado oposto Da faca Aqui, ó É A faca limpa, né? Porque eu tava usando essa aqui Tá suja Mas eu uso a faca limpa Aí aqui, ó Vocês pegam Não o lado que corta Da serra O lado oposto E aí vocês vão passando aqui, ó Que ele ainda tá úmido, ó Então sai facilmente Se tiver uns buraquinho Certo? Se tiver uns buraquinho Vocês botam um pouquinho De massa corrida Pra tapar os buracos Mas É só isso mesmo Né? A massa é só A massa vai ser só pra isso Pra vocês dar uma retocada Vocês não precisam fazer o vaso todo De De massa corrida Vocês vão, ó Aqui, ó Se você quiser Você pode lixar também Certo? Mas Acredito que não precise Ó Tirando, acho que As rebarbas Como eu vejo aí no No vídeo O pessoal Ensinando a fazer Os porquinhos De Gesso E aí Acho que é Isso aqui que eles chamam de rebarba Tirar essas rebarbas E aí Gente Eu tô muito feliz Eu tô muito emocionada Vocês não sabem Como é que eu tô feliz De poder estar ensinando a vocês A fazer Esses vasos aqui, ó Porque Eu Procurei Muito Na internet Gente Eu procurei muito Como fazer vasos assim, ó De gesso Encontrei um vídeo De um rapaz Que ele tava mostrando Ele fazendo Mas ele não ensinava Ele só mostrava O trabalho dele Era um vídeo Muito curtinho E não dava Pra ter noção De como é que era Que fazia Principalmente as formas, né Então eu procurei muito Eu não achei não Eu tive que ir na Na tentativa Eu tive que comprar Eu comprei 50 quilos De gesso Porque 50 quilos de gesso Foi 22 reais Tive que comprar Porque se eu fosse comprar Um quilo só Ia sair mais caro Porque assim Quando você compra Muita A quantidade Né Muita Aí Aqui ficou fino, ó Mas tem nada não Eu faço uma tintazinha Quando você compra Um quilo Você tá pagando Mais caro Porque se você Comprar 50 quilos Você vai Comprar 50 quilos E aí Faça as contas Quanto é que ia sair 50 quilos Se você fosse comprar 50 quilos Separado De um quilo Né Pacotes de um quilo 50 pacotes De um quilo E um pacote Só de um De 50 quilos Então eu comprei E não ia dar Um quilo Não ia dar Pra fazer os testes Né Eu ia perder Assim Fazer As experiências Que eu fiz Gastei mais de um quilo Fazendo experiências Aí Mas valeu muito a pena Porque eu gastei Mas cheguei Ao resultado Que eu Desejava Né Que é esse resultado Aqui Que agora Vocês vão ter A oportunidade De fazer Também E o melhor De tudo Vocês vão fazer Sabendo Como é que faz Vocês não vão fazer Experiências malucas Que nem eu fiz Vocês vão Fazer os vasos De vocês Já De uma vez só Claro É normal Que você erre A primeira vez Pode sair Torto Né Usem Caixas de leite Sabe Novas Assim Novas Novas Que eu digo Não usem Caixas de leite Muito amassada Tá bom Por causa O gesso Ele vai copiar Aqui ó Tá vendo aqui Ó Ele vai copiar Tudo da caixa O A parte amassada Também Então usem Usem Uma caixa Que esteja Com a boa Condição Bem Lisinha Né Usem Também No lugar Da caixa Vocês podem Usar Um plástico Eu não Eu ainda Não fiz Mas eu acredito Que dê certo Você fazer os moldes Na garrafa pet Aquela parte lisa Da garrafa pet Você pega aí Sete garrafas pet Ou seis Dependendo do modelo Do vaso Vocês fazem o molde Na garrafa pet Na parte lisa E vocês Juntam ali Fazem o vaso Na garrafa pet De garrafa pet Certo E vai ficar Mais lisinho ainda Vou mostrar aqui Pra vocês A minha forma Que eu fiz De plástico Essa é a minha Forma de plástico E aí Eu tô usando Essa aqui Porque essa daqui Não rasa Então Tá vendo Eu já fiz Eu fiz aqueles Vazos tudinhos Com essa aqui Aí eu pego Abro só uma banda Percuo Essas fitas Só perco Essa fita Porque as outras Ficam aqui Essas não servem mais Né? Porque não cola E aí Sai bem lisinho Porque o plástico Tá bem lisinho mesmo Olha Se você tiver Máquina de plastificar Então Esse plástico É aquele plástico De plastificar documentos Eu passei Eu passei Na máquina Plastifiquei Ele Né? Eu passei Ele Na máquina Vazio E aí Fica bem durinho Assim Tipo garrafa pet Também Vocês podem fazer De embalagem De água sanitária Detergente Qualquer plástico Que tenha Que tenha A parte bem lisinha Aí você desenha O molde Faz o vaso De plástico Joga o gesso Dentro Faz o mesmo processo Que eu fiz agora Com a caixa de leite Eu fiz com a caixa de leite Porque muitas pessoas Não tem, né? Um plástico Assim Um material Como esse Pra fazer Então com a caixa de leite É bem prático Porque é fácil De você arrumar E é o O tema do canal É vasos De caixas de leite Né? Então eu não poderia Ensinar Vocês fazerem o vaso Sem eu estar usando As caixas de leite Então é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa aula, tá? E acompanhem o meu canal Porque eu vou ensinar Muitas outras coisas Tá bom? Acompanhem o meu canal Que eu vou ensinar A fazer as formas De silicone Certo? Olha só Que coisa linda Então é isso Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado De aprender Como fazer os vasos Aí na caixa de leite Com o gesso, né? E lembrando a vocês Olhem na descrição Que eu sempre deixo Que eu sempre deixo Alguma coisinha Lá na descrição Um link, né? Vou deixar o link Para o canal Aí da Val Da minha mãe E do Brothers Artesanatos Né? The Brothers Artesanatos Que é um canal Novo também Que está ensinando Como vocês fazerem Vasos Certo? Os vasos Muito bonitos E até a próxima E eu espero Gente Que vocês Tenham gostado Mesmo De coração Deixa seu like Tá? Se você ainda Não deu o like Não esquece Não sai daí Sem dar o like Né? Se você não for inscrito No canal Se inscreve Ativa o sininho Compartilha também Para que mais pessoas Possam aprender Eu espero que Esse vídeo ajude A muitas pessoas Tá bom? Então é isso, pessoal Eu não vou ficar Conversando muito mais não Porque eu já conversei demais Até o próximo vídeo Tchau